Bom dia! Antes de eu sair pra trabalhar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu não sei o que as pessoas pensam da vida. Mamãe aqui ganhou um milhão e meio pra mim, entendeu? Mamãe, antes de ganhar um milhão e meio, mamãe já tinha nome, mamãe já tinha money, tá? Mamãe aqui no Banca Homem não, amor. Aqui, ó, garganta boa e sentada diferente. Já dizia na minha música, entendeu? Porque eu só pego bofe babado. Infelizmente, o golpe tá aí, às vezes a gente cai, porque o quê? O negócio no meio de campo é bom pra caralho. Aí a gente fica como, ó, mas aqui, ó, isso aqui, ó, ninguém tira da mamãe, que é só da mamãe. E mamãe rala muito, entendeu? Lembrem, é garganta e sentada diferente. É isso aí, gente. Não deu certo. Vida que segue e contato que não falta. Ai, ai, deixa eu trabalhar. Olha, eu me divirto com a internet. Ô, vim de Bangu, amor. Que ninguém engana a mamãe, não. Entendeu? Ninguém. Macho aqui não se cria. Ninguém tira essa marra aqui, não, amor. Dá pra nascer. Uau.